Começamos o sorteio da Copa África Portugal, Porto 2022. Copa África Portugal 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 Sejam bem-vindos à sexta edição da Copa África Portugal, esta edição em 2022 na região do Porto. Com a palavra o nosso presidente. Boa tarde Brasil, boa tarde Portugal, que bom estar aqui na terrinha recebendo brasileiros de todos os cantos do Brasil. Sexta edição em Portugal, integrem povos, 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 países e pessoas através do futebol e que vençam o melhor sempre respeitando o fair play. Lá dentro, pra Vitor, vai marcar, bateu na trave, lá sobrou, olha a fita, que lindo gol! Pra fazer, pra fazer, pra fazer, pra fazer o Vitor! Samagaio, que linda bola, que linda bola, olha o toque pro gol! Não tá mais com ele, não tá mais com ele, deixou pro Nuno, levantou pra Zardena, trave! Jovem! 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 Olá amigo do mundo Áfia, esse é o resenha de número 1 da Copa Áfia Portugal. Olá amigos do mundo Áfia, começamos o Estrelas da Copa Áfia Portugal, Porto 2022. Olha o passe do Betão para Marquinhos, ele e o avião do Passou, Marquinhos é o quarto, saiu o goleiro, bateu, pimba, gol, domina, atravessou para o Dago, aceitou, bateu, é gol. Olha, vamos ver primeiro o Marquinhos, tem a chance de um empate, ele puxa a bola para a perna direita de lado, meu chute para o gol ruim, sensacional. Olha lá, olha o Zergbitt, olha que beleza, olha só a velocidade, arrancou, Zergbitt para fazer, pintou, pintou mais um golaço. Serginho, Toninho está ao lado dele, o Coda está de frente, se projetou o Coda aqui, toque do Serginho para o Coda, para fazer um golaço, tirou do goleiro, é gol. Laudo é lançado na área, John Brady na marcação, levou linha de fundo, ameaçou cruzar, está sem espaço, Laudo consegue descolar o cruzamento, olha o rato, que defesa do Andrei. Olha para a grande área, ameaça cruzar, faz boa a finta, pé da direita, que bolão, Marcelinho, pé de esquerda, tocou no canto, pimba. Serginho é marcado pelo Lumoneno, vem cruzamento, que bolão, Correia, olha o gol do Brasil, pintando a finta dele, bateu para o gol, pimba. Aposentou agora o Fred, o legítimo, olha a chance, Cezinha para o gol, Bernardo. Nossa, vem mais um, Palermo, tabelinha, Ricardinho, pimba. E vem mais, hein, Daniel, na velocidade, invadiu a área, já pintou o goleiro, o gol está livre, Daniel bateu, é gol. A bola para a perna direita, levanta, na tentativa de encontrar o Altair, a bola bateu no Salzano, sobrou o Altair, pé de esquerda, pimba. Levantamento para o Maciel, ele ajeitou o ali, empate, bateu, pimba. Mais Cooper, Rodolfo para o Altair, ele pega bem na bola, traz para a perna esquerda, busca a tabela com o Goiano, devolveu para o Altair, entrou na área, bateu, que defesaça. Para Moisés, tentou de primeira, para Niltinho, na área, meia lua, sensacional, Niltinho, vai fazer um gol de placa, Niltinho, pintou, meio time, bateu, Milton. Dá para a gasolina, olha a chance da luz, invade a área, vem cruzamento, Niltinho, pimba. Dá até para bater, dá até para bater, não quis para Clodoaldo, dá para bater, dominou, bateu, e espalma Fabiano. E viu o Daniel, vem para a finta, ganhou do primeiro, do segundo, vai marcar, bateu, é gol. O lançamento para Maciel, falhou Marrom, Maciel é a chance do gol, saiu o goleiro, limpou Maciel, é o gol, bateu, pimba. Olha o Bilzão, fez o passe, Marquinhos Brasília, Gustavo, defendeu, voltou, Marquinhos Brasília, bateu, salvou, voltou, volte, pimba. Gol. Pela meia esquerda, cabe mais um, entrou na área, Augusto, de lado para o monte, saiu o goleiro, bateu, cruzado, Gustavo. Olá amigos do Mundo Áfia, é agora, vamos começar a festa dos campeões, a grande apoteose do Mundo Áfia. Vamos entregar os prêmios para aqueles que fizeram história na Copa Áfia Porto-Portugal 2022. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto